Fala aí meus amigos que curtem o nosso canal Aquaponia de Quintal, vamos lá, se você tá chegando nesse vídeo agora já deixa o seu joinha aí Compartilha esse vídeo com os amigos aí pessoal, vamos assistir os vídeos aí do canal da audiência Hoje a gente vai fazer pessoal um manejo aqui na minha aquaponia, vou tá tirando essa camisa do meio aqui Vou tá tirando tilápias aqui ó, essa aqui é a minha primeira caixa, início de engorda né pessoal Do berçalho elas vêm pra cá, aqui é a minha segunda caixa já que é uma engorda mesmo E a outra terceira lá que é a tilápia que eu já tenho só de crescimento mesmo e manutenção Então eu vou tirar hoje as tilápias maiores daqui, colocar pra lá e vou tirar algumas grandes de lá já pra abate né Só pra consumo aí, beleza? Então a gente já baixei essa caixa aqui ó, tá no ponto aí já de captura, começar a capturar essas tilápias E a outra caixa aqui ó, eu tô baixando também Já Deixando baixar essa água aí Hoje eu não tô reaproveitando essa água aqui porque eu tô com a minha piscina muito cheia A minha outra piscina aqui tá bastante cheia ó Então eu vou depois tirar a água daqui pra encher aquela Mas aquela água lá eu tô descartando ela hoje E depois eu vou aproveitar daqui Então eu vou esperar baixar esse sistema aqui ó E aí assim que ele baixar A gente vai fazer essa troca aí, eu vou tirar a tilápia daqui Que tão numa fase intermediária aí E vou levar pra lá E as de lá eu vou tirar algumas pra consumo próprio aí Uns 3,5 kg mais ou menos de tilápia eu vou tirar, beleza? Então é isso aí, na sequência a gente vai fazer isso aí Aí amigo, já tô começando a baixar essa caixa aqui E essa caixa aqui é aquela que toda vez que eu baixo ela pessoal Tem alevinos, olha aí ó Mais alevinos aí ó Bastante alevinos Então eu vou primeiro recorrer alevinos aqui dessa caixa É... pra depois eu pegar os... Os adultos que eu tô querendo tirar daí Beleza? Tô baixando mais um pouco É... Pra gente... Chegar no... No fundo da caixa aí, beleza? Assim que estiver no ponto a gente vai coletar uns alevinos E depois a gente vai pegar aí As tilápias maiores Então detalhe pessoal Como eu tô baixando direto a caixa Eu coloco aqui a peneira ó Qualquer alevino que sair Ele vai ficar preso aqui na peneira Eu não vou perder o alevino Porque como eu tô baixando direto Eles são muito... É... Atraídos por corrente né De água Então eles podem entrar ali E eles vão ficar presos aqui Porque se eles caírem aqui nessa área aqui E vão ficar aqui em um determinado momento Quando essa água baixar As formigas vão Fazer a festa aí com eles né Você vê que nasceu até meu pé de... De... Samambaia aqui ó No chão aqui Porque essa área aqui molha muito quando chove Samambaia tá se criando aqui ó Até infelizmente pisando por cima dela aqui Beleza? Então só aguardar baixar Olha a quantidade que tem em cima da fone aí ó Muito alevino Foi só... Soltaram agora Daqui a pouco elas vão soltar mais aí Eu vou tirar as tilápias maiores daqui A água tá muito escura Eu vou... Tem a tilápia pequena aí também Que já nasceu aí dentro Já foi ficando E foi crescendo aí dentro Essas filhotinhas aí Elas ficam dentro do tijolo Eu não vejo E aí elas vão crescendo aí dentro Apesar dessa caixa aqui Isso é uma caixa de final de engorda né Daqui que eu faço tirada pra... Pra comer Enquanto vender um ou outro aí pros amigos Beleza? Vamos aguardar pra gente Iniciar esse manejo aí Bem amigos Baixei aqui até o limite Eu sei que tem bastante tilápia Maiores aí Mas menores Eu vou tirar uns 3kg de tilápia somente daqui Vou trazer aquelas outras Que estão lá na outra caixa pra cá Agora o que eu observei Tem muita juvenil ó Nasceu aqui Que foi crescendo aí E olha a quantidade de alevinos Que eu tirei aí Uma nuvem de alevinos aí Mais de mil alevinos aí Com certeza Estão batendo ainda Eu vou pegar Entrar aqui dentro Agora eu vou pegar um saco Pra colocar tilápia Que eu quero Mais ou menos 3kg aí E meio de tilápia Beleza? Vamos lá E aí amigos Estou aqui dentro da caixa Já eu vou começar A capturar aqui as tilápias Lógico que elas vão me dar um banho Né? Nós não vamos querer sair fácil Porque eu já deixei um pouco de água aqui O correto Você tem o seu façaguá aí E Pegar com o façaguá Que eu sou com O que o pessoal chama aí É rapixé Aqui no Amazonas Eu aqui Eu tenho que meter o dedo Na boquinha dela Fazer isso aqui Colocar no saco Aqui Agora uma Detalhe que eu vou mostrar pra vocês Aqui pessoal Pegar a câmera aqui Quantidade de Juvenil Que tem pessoal Olha aí Juvenis Juvenis Vou levar todas lá Pra aquela caixa Inicial Que eu tenho lá Depois do berçário Vai pra lá Essas aqui Elas já vão pra Pro abate Beleza Beleza Então vamos lá Vamos pesar aqui Aquela quantidade Que eu peguei Colocar aqui Na minha balancinha Estou bom de conta Olha aí Três quilo Três quilos Trezentos e sessenta e quatro Que era exatamente O que eu queria tirar Viu como eu já estou bom Já De tanto Tirar tilápia Eu já acerto de primeira Beleza Então essas aqui A gente vai Deixar reservada Já Daqui a pouco O dono vem Agora Então na sequência Que a gente vai fazer Capturar as maiores Daqui Pra levar lá Pra aquela caixa Grande lá Da onde eu tirei Essas menores E da onde eu tirei As O juvenil E os alegrinos Beleza Então Vamos entrar aqui Comigo Vou capturar aqui Vou dar uma pausa Pra Ajeitar a câmera aqui Vamos lá galera Vou entrar aqui Ó Ao vivo Vou capturar A caixa grande Aqui agora Aí ó Vamos tentar Toma a caixa Olha aí a quantidade O manejo é assim, meio bagunçado aqui Mas vamos levar lá, o balde se quebrando todo Vamos com calma, esse balde aqui já deu a vida útil dele Vocês vão comigo aí, vocês estão vendo as tilapias né Pronto Vou soltar elas aqui pessoal Começar a encher Olha aí Deixa acalmar E agora eu vou colocar pra encher aqui a água já Isso aí amigo, eu comecei a encher aqui ó Fiz o que eu queria fazer Que era tirar as maiores daqui né Trazer as maiores de lá daquela outra caixa E é assim que funciona o manejo Aí vocês viram aí bastante alevinos Eu vou fazer um outro vídeo dos alevinos pessoal E colocar no canal depois desse aqui Que é pra vocês verem lá o que eu fiz com os alevinos Coloquei no berçalho já Tem um berçalho novo aí, vou mostrar pra vocês Beleza? Então é isso aí, finalizando mais esse vídeo aí Mais esse manejo, mais essa Despesca de tilapia aí pra vocês Grande abraço, deixa o joinha aí no vídeo Compartilha o vídeo com os amigos E até nosso próximo vídeo aí do Aquaponia de Quintal E até nosso próximo vídeo